Ok, as pés não se estendidas, mãos ao lado do corpo, vamos inspirar, dilatadoria, fazer panse, inspira, 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 segura o ar, e fora. Inspira, 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 pensa, 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 empolga o ar, e fora, tudo fora. Mais uma vez, inspira, 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 e fora, tudo fora. E agora enquanto continuam a respirar, de forma calma, tranquila, entalando a barriga, a forma de respirar, deixa-me embora sair, vamos explorar as sensações do corpo. Vamos começar com a zona da cabeça, a zona do cabelo, e vamos procurar sensações, com a mente calma, tranquila. E agora, sempre em busca de sensações, com o calor, frio, suor, todas as sensações que o contrário, observam. E vamos descendo com a testa, sempre em busca de sensações. Olhos. Olhos. Maris. E paramos aí a observar. Muito calmo, e tranquila. Não sei, às vezes vem um pensamento, observamos esse pensamento, e voltamos a focar-nos no nariz. Na respiração, o ar entrar, o ar descer, o ar entra com uma narina, sai com a outra narina, às vezes entra pelas duas, e sai pelas duas. E continuamos a nossa viagem, descendo para a boca, e observamos as sensações que temos em torno da boca. As sensações mudam, não são eternas, aparecem, desaparecem, desaparecem, e continuamos a nossa viagem, descendo pelo queixo, pescoço, e até que chegamos ao peito, e observamos as sensações que temos no peito. Por que isso? Observar, olha só, é muito calma. Bem, vamos descendo, na zona brilhina, sempre em busca de sensações. Vamos descendo, na zona brilhina, sempre em busca de sensações. E descendo do peito. A celinda, pela perna esquerda, observando a coxa, até que paramos nos joelhos, que sensações temos nos joelhos? E vamos descendo, ainda com o perna esquerda, até que chegamos aos pés, e sentimos a energia, o fluir dos dedos de pés. Reparamos agora que há um pé que está mais frio que o outro, bem mais frio que o outro, é o pé frio. E seguimos a nossa viagem, pela planta de pés, palquinhadas, gêneros, e observamos as sensações que temos nos joelhos. Algumas já morreram, desde que começámos a nossa viagem no futuro. E continuamos a subir, o parque de trás da coxa, glúteos. E continuamos a nossa viagem, e vamos descer agora, pela costa direita. Em busca de sensações. Comece lá. Joelho direito. E vamos descer pelas canelas. Sempre em busca de sensações. Sempre em busca de sensações. E chegamos ao nosso pé. E sentimos a energia, a fluir dos dedos de pés. Energia a regenerar o corpo. A recuperar. Em busca de sensações. E continuamos a nossa viagem. Colocamos o pé. Colocamos o pé. Colocamos o pé. Colocamos o pé. Gêneros. E vamos subir. Colocamos o pé. Colocamos o pé. Colocamos o pé. Colocamos o pé. E chegamos à zona do barco. E na nossa sensação já é diferente. Da última vez que passámos por aí. No gol. E continuamos a nossa viagem. As costas acima. Observamos as ombalatas. E vamos subindo. Trapézios. O pescoço. E chegamos outra vez. A zona do cabelo. E observamos as sensações. que já são diferentes das primeiras que observamos por aí. Sempre em mudança. As células vão sempre. E nos morrem. E nos nascem. Descemos agora pelas abeiras. Pescoço. Ombros. Braços. Antebraços. Até que chegamos às nossas mãos e sentimos a energia nos dedos das mãos. E há uma mão que está mais friadora. Muito mais friadora. Bem mais friadora. E agora que estamos nesse estado de paz. Calma. Tranquilidade. Para gravarmos esse estado do nosso corpo, vamos juntar o polegar e indicador das mãos. Para gravarmos as mãos. Porque agora, sempre que quiserem sentir aquilo que estão a sentir agora, basta fazer o sucesso. Calma. 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 Aquele objetivo como personal trainers, o objetivo do fitness. É fácil por esse dia. E agora, que lá está ela? Vejam o que viram. Tomem essas imagens a cores, em movimento. Entrem-se para dentro da imagem. Para uma imagem maior, brilhante, estimulante. Não são os sons à nossa volta. Nesse local onde sempre quisermos estar. As pessoas com quem sempre quisermos estar. São os altos, os tridentes. Vocês estão lá, é real. E sintam aquilo que estão a sentir. E agora, não permitem essa sensação. Se a sensação detém as minutos de vitória. E percebem. Se a sensação tem movimento. Em que parte do corpo ela está? Se gira para a direita, se gira para a esquerda. Senta atrás, se é para a frente. Não serve um movimento. Retém movimento a sensação. E faça-me a girar mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Cada vez mais rápido. E espalhar-se com o corpo todo. Essa sensação de êxito, de vitória, de um objetivo ao pensar. Cada vez mais rápido. E espalhar-se com o corpo todo. Sentirem-se a energia. E saírem os dois punhos. Conseguem. É tão bom. Conseguem. E gravem bem esses sons, imagens e sensações. Porque vão visitarem-se todos os filhos. E agora voltamos à nossa respiração. Vamos dormir ao espírito. Inspirando. 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 E vai sair. Forma linda. E vai sair. Forma linda. 10... 9... 9... 1... 1... 5... 4... 3... 2... 1... 1... Oh, é isso? Oh, é isso? Oh, é isso? Mas isso não tem um valor.